Olá pessoas, bom dia, tarde e noite pra vocês. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai. De hoje é mais um FD de anime da temporada de verão de 2022. E é uma temporada que eu gostei bastante. E esse anime aqui eu acho ele muito interessante em todos os sentidos. E eu acho um tanto quanto subestimado, né? Eu acho que fizeram abordagem... Sim, ele tem muita intensidade, muita possibilidade de desdobramento, muita reflexão. Só que ele tem uma linguagem muito singela, né? Ele é muito humilde. Pela sua humildade ele leva que ele é menosprezado, né? Ele é subestimado. E o anime da vez é Yurei Deku. Yurei Deku é um anime original. Da Science Saru, né? O estúdio Science Saru, que é um estúdio que faz umas coisas bem interessantes. Tem só 12 episódios, é um anime bem curto, né? E eu vou gravar pra vocês a tela e mostrar aqui no... No My Name List. E também as imagens no Google, só por... Ah, como sempre, né? Mas vocês podem ver aqui o Yurei Deku. É um anime, como eu disse, muito... Mal... Tem maldade, né? Só a quantidade de user que fez review. Só 5 mil. Então já é um anime baixo view, né? Não é popular. Anime bem de nicho ou talvez de pessoas que buscam ver alguma coisa estranha, diferente, né? Por que estranha é diferente? Porque a estética do anime é diferente. É uma estética CG, né? É uma estética, digamos, que não é muito benquista, muito bem aceita. E ao mesmo tempo, o anime tem uma linguagem um tanto infantil, né? Pode ser assim. E a lógica do negócio é a seguinte, ó. Que tem o lançamento e tal, né? As coisas importantes que vocês podem pegar no My Name List. Aqui é mais central. A ideia central do anime é uma sociedade. É o cenário. É a construção de mundo. É um mundo, entre aspas, utópico. Tá? Entre aspas, pós-apocalíptico também, porque não dá pra ter certeza. E a mensagem é, e o paralelo é isso, é o central, é as relações humanas através das não-relação humanas, né? Relação humana através da distância, né? É uma crítica e talvez um embasamento de uma, sei lá, uma metáfora sobre a sociedade atual de redes sociais. O anime é montado em um mundo que é rede social. O mundo é a rede social, a rede social é o mundo. Ponto final. O mundo, a interação das pessoas é através da interface, por assim dizer. Não tem interação direta, mas como, por exemplo, é calor humano. É o calor das redes sociais. E o calor das redes sociais é representado pelo like, pelos corações. Quantos mais corações você tem, que é o seu engajamento na rede social, quanto mais você é reconhecido como uma existência, um ser humano válido, que tem uma boa aparência, boa gesticulação, boas falas, tem existência. A sua existência é a sua existência online. Puramente online. O anime pega leve nisso. E há um defeito? Não e sim. Não porque a proposta do anime é ser leve. É a proposta de crítica soft mesmo. Ele é cheio, cheio de elementos para reflexão. Inúmeros, tá? E esse do mundo ser completamente artificial e as relações humanas serem artificiais é um deles. Nessa sociedade de hologramas, de like, de realidade expandida, literalmente realidade expandida, onde tudo é enxergado por um óculos que é obrigatório que você use esse óculos. Eu não lembro o nome específico do óculos, esqueci. É um óculos ou um implante no nosso globo ocular, no nosso sistema nervoso central. Esse implante ou esse óculos é obrigatório que você use, que tem um nome específico, esqueci, foi mal, esqueço das coisas. Faz tempo que eu ouvi o anime, eu tô fazendo esse review, faz mais de um mês que o anime acabou já e eu não tenho memória mesmo. Mas de todo modo, esse equipamento, ele é um equipamento que força você a interagir com a realidade de acordo com o que é pré-obrigado, o que é pré-destinado, obrigatório, de acordo com o sistema. É um governo do holograma, é um governo da rede social como regra, tá? E alguns indivíduos não podem acessar a esse tipo de equipamento, ou tem vertigem, tontura, ou problemas de labirintite, entre aspas, ou problemas diversos e não podem usar esse equipamento, como o FIM, o FIM não pode usar esse equipamento, ele fica doente. E outros não tem como acessar a, digamos, o supra-sumo do neon, o supra-sumo da cor, o supra-sumo da alienação, que são os periféricos, literalmente periféricos, com vidas periféricas mesmo, são favelados. Esses favelados, eles moram nas bordas da cidade, no lixão da cidade. E o lixão da cidade é tóxico e vai deixando as pessoas doentes. Essa parte social é só pincelada no anime, eu fico brava com isso, porque ela não é prioridade mesmo. O que o anime salva, porque ele é muito, mas muito leve, muito leve, é que tem uma fábrica de reciclagem que pode ser reativada, e essa fábrica reativada traria, novamente, saúde e bem-estar para os periféricos, porque pelo menos isso eles não teriam de negativo, eles não seriam intoxicados pelo lixo da sociedade normal. É bem surreal essa anime, em vários sentidos. A história acompanha a Barry. A Barry é uma menina que quebra o holograma dela, o equipamento dela de holograma, ela começa a enxergar meio realidade e meio holograma, ela começa a ver dois mundos ao mesmo tempo, interagir com dois mundos ao mesmo tempo. Inicialmente ela quer consertar, né? Ela quer consertar equipamentos, e é obrigatório que se conserte, mas ela fica lá e fica enrolando para consertar. Ela é uma menina hacker, habilidosa, programadora, também é uma menina muito enérgica, né? E que reconhece o mundo e aceita o mundo como ele é, mas ao mesmo tempo é uma aventureira. Ela é uma aventureira, é por isso que a gente pode dizer que é um Tom Sawyer da vida, né? Que ela explora a existência e as bordas da sociedade, as bordas e os limites da moralidade, da ética, os limites da completude das relações humanas ali naquele local. E ela começa a extrapolar a realidade ilusória, né? Que eles vivem no delírio, eles vivem no mundo artificial, e começa a ir para o mundo real. Só que quando ela começa a ir para o mundo real, ela conhece o Haki. E o Haki é um menino que vive no mundo real, e ao mesmo tempo no limbo. Ele é um menino limbo, por assim dizer, porque ele, por acaso, hackeia o mundo artificial, ele interage com o mundo artificial, como ele bem entende, né? Com o mundo falso. Ele pode, como um fantasma, andar pelas bordas, literalmente, pelas fissuras do mundo. E ao mesmo tempo ele também gosta de ser original, ele gosta de se manter nessa zona de sombra. O Haki fica nessa. E tem outras pessoas que também estão nessa zona de periferia, de sombra, de limbo, que fazem ali a jogada com o plot do anime. Qual o plot do anime? É a descoberta do que diabos é esse sistema. De como ele funciona. Do porquê ele existe. E ao mesmo tempo, de melhorar a sua própria qualidade de vida. Mas é muito estranho. O anime é meio bamba, nesse sentido, porque ele não tem uma força muito grande no plot. Ele não tem um direcionamento fixo. Tem ali conflitos sociais com a Barry, onde ela é julgada, criminosa, por interagir com certos bugs do sistema, chamado de Kaijin Zero, né? O Fantasma Zero. É Kaijin? Algo que é assim. É o Fantasma Zero. Esse Fantasma Zero, o que ele faz? Ele é um bug que ele anula o valor na sociedade, ele anula os likes, ele anula os avatares, ele anula a alucinação. Ele reseta a alucinação e torna aquele que é resetado, ou aquele lugar que é resetado geográfico ou individual, né? Do indivíduo que é resetado, em alguém que perde esse Fantasma Zero, não é o nome dele, é o Fantasma Zero. Ele perde todo o valor. Ele perde o acúmulo de, digamos, delírio, de ilusão. O acúmulo holográfico, por assim dizer. Que é totalmente bizarro mesmo. O como a sociedade funciona é estranho, porque o trabalho é estranho. A gente só conhece dois trabalhos reais aqui, que são os trabalhos de vigilantes, que são dos pais dela, que fazem a gerência das redes sociais, e cancelam as coisas negativas, ficam fazendo a censura. Tem uma censura pesada, pesada ao extremo. Todo mundo vive numa bolha, uma grande bolha. É um inferno, e ao mesmo tempo não é levado na atmosfera de inferno, porque o anime é leve. Leve pra caramba. Então tem todo esse cenário extremamente interessante pra pensar, instigante pra caramba. Toda a censura, toda a alienação, toda a bolha, todo o esquema das pessoas viverem meio que devido ao like, devido ao ego, devido à vaidade, e ao mesmo tempo não terem vida para além das redes sociais. E isso se mantém no fim do anime. A estrutura não muda. Nada muda. Nada muda no anime. O anime apenas troca de rei, por assim dizer. Mas o reino é o mesmo. O tabuleiro é o mesmo. E aí, a história de Yureideko é a história de você trocar o rei. E o novo rei é apenas o novo rei, porque o antigo rei tá de tédio, tá querendo sair de férias. Literalmente. o antigo rei tá de saco cheio. Literalmente de saco cheio. Ele quer buscar um sucessor. E essa busca pelo sucessor não é uma busca muito, digamos, esclarecida. Fica esclarecido no último episódio, que tem mensagens filosóficas extremamente intrincadas, uma conversa muito profunda que eu não consegui... Ah, eu vou tentar fazer um F disso, mas eu não consegui esmiuçar no momento lá do episódio. É um anime que ele, por não ter uma proposta densa, as falas e as filosofias e a psicologia bamboleiam um tanto. E nisso você fica muito tentando pescar umas coisas que o anime não dá de graça. E também ele não... Ele infere, né? Ele dá uma possibilidade de leitura, mas você que fecha a leitura, filho. Tem arcos de personagens sensacionais, que são muito interessantes, como o da Madame 22... 24, não corra aqui pela metade. Madame 44 é um arco de personagem muito foda. O cara que criou o mundo, o grande engenheiro, é muito interessante. O arco do Finn é ótimo. O arco do Watson, que nem está aqui, que é o cara de cabeça de gato, é interessante também. O arco do Haki, que é apenas uma criança, sendo criança dentro da aventura. É mó legal também que ele não liga para nada, ele só quer sentir o mundo com o corpo e viver o mundo na realidade, com os sentidos. Que aí é um paralelo interessante, porque o mundo não é pelos sentidos, o mundo é pelas ilusões. Então, ele vive na fronteira e como sombra, porque ele gosta de sentir o mundo, ao mesmo tempo que ele também é um programador, um corruptor, um corruptor, alguma coisa assim, do mundo holográfico. e a Barry, ela também está nesse mundo meio termo, ela anda também no limbo, porque ela é meio que convidada a morrer pelo sistema, o sistema tenta matar ela para estirpar o bug, por assim dizer. E nisso, essa dinâmica absurda de eles investigarem e fazerem uma agência de detetives chamada Yerideko, a agência dos fantasmas, né? Essa agência de detetives, ela investiga certos fenômenos relativos ao mundo, vai descobrindo as camadas e o significado do mundo para conseguir acessar, digamos, o significado dessa sociedade. E através disso, conseguir talvez achar um espaço dentro da sociedade sendo você mesmo. Não precisando do equipamento de holograma para viver dentro da sociedade, poder viver como você é, ser aceito como você é, e não viver na mesma regra, digamos, dessa alienação. Então o anime, ele não tem conclusão, ele não tem uma crítica forte sobre a alienação, ele não tem uma crítica forte sobre o holograma, não tem uma crítica forte sobre nada, não mesmo. E ao mesmo tempo, ele sempre te direciona para a fantasia, para o lúdico, a coloração, a paleta de cores intensas, é um anime muito bonito, ele é muito instigante, ele tem regras internas ali muito bem definidas, modos de vida muito bem definidos, uma espécie de fuga da realidade funcional e utópica, muito, muito, sim, adequada, né? que é a Barry e o Haki e a galera efetivo e o fim por tabela é meio que um anti-herói em certo sentido e buscando também a redenção. E eu adoro também o Hank, o Hank é muito legal, o Hank é engenheiro, ele constrói engenhoca, ele é, sei lá, mecatrônico, engenheiro, as coisas assim, ele mexe com tecnologia, né? Ele faz tanto programa quanto mexe com software, mas principalmente com hardware e a sociedade é sociedade anestesiada, não tem uma, um personagem fora do círculo de personagens mais centrais assim que sejam importantes, tirando a família da Barry que tem um arco de redenção interessantíssimo, não tem nenhum grande assim, digamos, outro personagem além do grande rei, a grande rei na verdade, a rainha, que seja legal, você não tem nenhum nenhum grande oponente nem nada, é o sistema mesmo, é o sistema alienado e você aceitando o sistema e ao mesmo tempo tentando entender o sistema e lutando contra o fantasma que dá bug no sistema, o inimigo é o fantasma, o inimigo não é o sistema, o interessante é o fantasma e não, entendeu? É bizarro, é uma aceitação plena, a Smile também, não sei se a história, é triste pra caramba a história dela, mas a Smile, ela tem algum problema psicológico, não sei, ela sempre tá sorrindo, não sei, é estranho, e é muito potencial, pouco desenvolvido, sabe? Pra várias e várias coisas, ele é um anime muito leve, muito singelo, pouco ambicioso e ao mesmo tempo extremamente interessante, com um monte de conceito multifacetado e ele não vai longe. Tem essa metáfora do gigante também, que eu não esqueci, é uma metáfora extremamente importante no anime, o gigante que enxergava tudo e observava tudo, como se fossem câmera de segurança, todas as câmeras que sabem de tudo, todos os microfones que ouvem tudo, e aí ele depois de um tempo ele é assassinado e comido vivo pelo sistema, ele era o protetor e depois ele é assassinado e comido pelo sistema, se não me engano era isso. E a morte dele gera uma nova revolução e a morte dele é o mundo pleno da ilusão dos hologramas, que é o mundo onde eles vivem. Então tem toda uma metáfora interna em relação a isso também e esse anime aqui é multifacetado pra caramba, ele dá muita reflexão, eu não consegui nem pensar nele direito, faz muito tempo que eu vi, eu tenho que ver de novo se for falar direito dele, porque ele tem muito potencial, muito potencial, é um anime que vale a pena, não tenha preconceito com esse anime, ele é fora da caixa, ele é diferente, ele é original, muito original, ele é muito criativo, ele tem uma abordagem extremamente diferenciada, tanto na sua estética, a estética dele é bem diferenciada, embora tem gente que não gosta, quanto na sua proposta de premissa e execução da premissa, que é uma premissa infantil, puramente infantil, e ao mesmo tempo a infantil que tem palavras adultas, a estrutura é infantil, as propostas são infantis, mas ele é um anime extremamente maduro, é extremamente maduro, é extremamente denso, é como se fosse um conto de fadas adulto, por assim dizer, eu acho incrível, todos os elementos dele, embora muita coisa fique, sim, na liberdade de leitura, você que deu um jeito de aprofundar a sua crítica ou desbravar a qualidade do anime, ele abre demais para o telespectador, e ele não fecha arcos, ele deixa bem aberto muita coisa, é o Han que fica aberto, a Madame 44 fica aberto, o Watson fica aberto, o Finn finaliza, meio que não finaliza, em parte também, a Barry fica finalizado, e o Haki fica finalizado, que são os dois protagonistas principais, eles finalizam de fato, e o Deus do Mundo, que era o controlador da grande cidade, que fica na Cúpula Celeste, como um panorama, panorama até o nome disso, que observa todas as direções, enxerga tudo, como se fosse a fonte de informação do mundo, que registra informação, e define a realidade, define a realidade dentro do sistema, que é o sistema de alienação e de delírio coletivo, é uma sociedade de delírio coletivo, não pode negar isso, e a sociedade de delírio coletivo é uma sociedade funcional, funcional, é a sociedade da fantasia utópica, da não decadência humana, por assim dizer, é uma bolha do inferno, eu nem sei como eu descrever direito, eu acho um anime sensacional, e ao mesmo tempo, extremamente difícil, e ao mesmo tempo, você pode achar, que ele é extremamente ineficaz, em várias coisas, fracaça mesmo, ele pode ser um anime, extremamente frágil, se você não gosta dele, você pode meter o pau nele, porque é um anime, que dá em lugar nenhum, em grande parte, ele não tem uma força, assim, de querer, comprovar, a verdade de algum assunto, de fechar um tema filosófico, de fechar um tema moral, ele só passa como um fluxo, como um rio, uma correnteza, no mundo da experimentação, e da inovação, eu particularmente, adorei, adorei, eu não posso dizer que é o melhor anime, porque teve Midian Abyss, e teve Summertime Rendering, mas, Yuri Deku, para mim, foi um anime, extremamente refrescante, extremamente instigante, instigante para caramba, como vocês podem ver, eu não estou conseguindo, elaborar aqui, o que eu passei a ver no anime, o que estava na minha mente, há um mês atrás, já apagou, eu esqueço as coisas, a minha memória é muito ruim, e como eu não faço roteiro, não vou rever o anime, não vou pegar os elementos centrais, nunca ficou um review decente, ficou um review bem a minha boca, de impressões tortas, de alguém que não liga muito para isso, porque isso aqui é um vlog, e não um artigo acadêmico, ou algo do gênero, ou um experimento artístico, como vários youtubers fazem, tem uma articidade no canal, não tem articidade, isso aqui é um vlog, mas, eu realmente recomendo que vocês vejam, é um anime muito bom, sim, muito bom em vários sentidos, claro que ele exige muito do telespectador, porque você tem que ter uma capacidade de abstração, de reflexão, e de sensibilidade, para adentrar no anime, aceitar a dinâmica interna do anime, para aceitar as construções do mundo, o world building do anime, aceitar os arcos sutis, e de mensagens subliminares, aceitar que é tudo muito, muito tranquilo, muito tudo, sem um drama, não tem um drama pungente, nem nada, não tem nenhuma coisa grandiosa, o máximo que vai ter nisso, é o Finn, o Finn é o cara mais, traumatizado da série, e o Haki, em parte, ele nega os traumas, ele segue em frente, e a Barry, é uma garota, genk gear, otimista, proativa, justiceira, moralista, correta, mas ao mesmo tempo, também não é contra o sistema em si, entendeu? E é interessantíssimo, o Watson, é um mistério ambulante, a Madama 44, é uma pessoa extremamente calorosa, gentil, amorosa, que vem da velha guarda, do anti-holograma, e é muito interessante mesmo, o Haki também é bem interessante, então são personagens muito, eu não sei nem como dizer direito dele, escrever ele direito, mas são personagens muito carismáticos, muito cativantes, uma relação, de inter-relação entre eles, uma dinâmica interna entre eles, muito boa, os episódios são bem legais, não tem episódio ruim, episódios bem feitos, bem roteirizados, bem apresentados, a animação sempre é constante, tem personagens secundários, como o cara do zoológico, que é uma crítica nihilista fundamental, porque tem uma pegada ali, de você fazer, querer buscar a identidade das coisas, e ele descobre que a identidade do indivíduo, do indivíduo não, do bicho que ele tinha cultivado, que era um niwi, um niwi é uma entidade mítica, ele pensava que o niwi era real, que era um animal real, no ambiente da humanidade anterior, da sociedade anterior, que não é explicado quando você é com a sociedade anterior também, e a sociedade anterior caiu em colapso, entrou em colapso, tanto a sociedade quanto o meio ambiente, esse anime aqui é distópico, no sentido, distópico por quê? Porque ele é um anime apocalíptico, entendeu? Um anime apocalíptico, de plena repaginação da realidade, dentro do ambiente completamente estéreo e vazio, chamado redes sociais hologramáticas, de imersão, e ao mesmo tempo, redes de realidade expandida, tudo isso com contextos políticos, extremamente fascistas, doutrinários e agressivos, é bem fascista esse anime sim, entendeu? E com um governo fascista que se autodepõe pra um outro governo que vai ter outras dinâmicas, que é engraçado também, é surreal até, você pode dizer, que um governo fascista que se autodepõe porque tá entediado, e é isso, cara, é um anime multifacetado, com uma pluralidade enorme de interpretações de leituras, que não quer fechar o círculo das leituras, e não tem nenhum tipo de ambição em passar uma mensagem clara e direta, tirando uns momentos de falas de personagens, ou de algumas debates, ou do que eu tô falando aqui, de elaborar e levantar os temas, o anime não tem essa ideia, não tem essa intenção, ele é um anime infantil, é um anime surreal, porque ele tem um paradoxo muito grande, que é ele elaborar temas complexos, uma dinâmica extremamente densa, e ao mesmo tempo, de maneira extremamente descompromissada, ao ponto de ser desrespeitoso, respeitoso, sabe, ele abandona, o ficção científica hardcore, simplesmente isso, ele abandona, assim, não tem nenhum tipo de, densidade muito maior, e, é um tanto disruptivo, assim, disruptivo e paradigmático, porque é um anime, extremamente instigante, cara, eu acho um dos animes mais instigantes, que eu vi em muito tempo, assim, mas ao mesmo tempo, extremamente frustrante, porque ele não é um anime, que desenvolve isso a fundo, ele fica, no simples, tá, e ao mesmo tempo, ele é um anime, que você pode, ficar com raiva do fim dele, ou com raiva, da falta de orientação, para ele ser extremamente, inconclusivo, em vários sentidos, mas eu gosto, eu adoro, e eu não vou falar mal, eu simplesmente amei o anime, em todos os sentidos, mesmo ele tendo todos esses defeitos, eu acho um anime sensacional, sensacional, recomendo mesmo, tá, mas, é complexo, e eu mesmo estou embananado, com o anime, tá, tirando o fato, de minha memória ser uma droga, eu ser um review, de anime, bem zoado, né, faço coisa totalmente zoada, não faço nada planejado, podia fazer, incríveis reflexões, profundas, mas, eu pego leve, faço um review mais leve, assim, light, para vocês apenas se instigarem, a ver quem não viu, quem já viu, comentar e conversar um pouco, se quiser, ou não também, é livre, né, cada um está na sua, possibilidade de expressão, aí, ou de, de ser instigado, pela review, né, perdão qualquer coisa, pessoas, perdão pelo review ser meio torto, perdão algumas outras coisas também, espero que tenha se divertido, para quem foi corajoso de ver até aqui, é isso aí, falou pessoas, até a próxima, a gente se vê, no review de outro anime da temporada, anime que eu considero também muito, e que eu acho o máximo, e é isso aí, falou aí, até mais pessoal.